Que mina maluca vem sentar pros cria Vem jogando a peça que ela sensualiza E vem jogando a tcheca Por cima ela pira E ela se revela Apaixonada ela Toma, 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 toma na xereca Bota, 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 empurra na minha tcheca Toma, 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 toma na xereca Bota, 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 empurra na minha tcheca Novinho gostoso, te quero de novo Que eu vou sentando sem parar Vamos se encontrar, não vou me apegar Sua pintada é foda Bota, 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 bota e cura na minha chica Nem babado não nega E G Dance, é só mel tá Crô, suta, pancaré Chega de bolo Que, que, que sina maluca vem senta pros cria Vem jogando a peça, quela sensualize Você vem jogando a checa, por cima ela pira E ela se revela, apaixonada ela Toma, 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 toma na xereca Bota, 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 empurra na minha tcheca Toma, 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 toma na xereca Bota, 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 empurra na minha tcheca Novinho gostoso, te quero de novo Que eu vou sentando sem parar Vamos se encontrar, não vou me apegar Sua pintada é foda Bota, 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 bota e empurra na minha tcheca Bota, 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 bota e empurra na minha tcheca Tchau, tchau.